Oi gente, como que vocês estão? Vamos de vídeo novo e esse vídeo eu vou estar mostrando algumas comprinhas com estilo minimalista para vocês, para o nosso AP minimalista. Aqueles que estão aqui pela primeira vez, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Priscila Faria, criadora do Menos é Mais Qualidade de Vida, psicóloga, teóloga, esposa, mãe minimalista. Se inscreva no canal e aperte o sininho para receber as notificações dos vídeos. Deixa aí nos comentários o que vocês acham das comprinhas que eu fiz aqui para o nosso AP minimalista. E bora lá, rodando! Essa lixeirinha aqui, o valor dela, R$69,99. Saiu por R$59,99. Cinza, combina perfeitamente com a pena e a tampa de inox. E esse aqui, R$14,99 para o banheiro que o do banheiro quebrou. Êêê, linda da mamãe! Gente, olha esse tapete que lindo! A cara dos dois, né? A Sassou e o Benjamim, olha! Amei esse tapete para eles brincarem, olha! Emborrachado, ó! Ele é fino, tá vendo? Só que é emborrachado. Ó, né? Eu gostei! Você não vai comer o tapete não, né? Ah, menino! Ah! Ai, lindo, né? Vou levar essa daqui, ó. R$62,90. Cada pedaço desse. Vamos levar dois. Dois desse. Ó, que lindo, né? Para colocar lá na sacada. Sassou, aqui é a de circo, onde nós compramos o jardim, lá da Jardim Vertical, lá da sala. Esse aqui, ó. É, né? Fala com eles, fala. Vai ter grama lá para me jogar bola, para me brincar, né? Olha, gente, colocando. Nossa grama e as crianças esperando ansiosamente para irem brincar. Olha, gente, ele está cortando umas beiradinhas para poder encaixar tudo certinho. Ficou pronto, gente. Vai lá, vai! Ele com medo de ir. Pode ir lá, vai! Vai mais para trás, Cília, e você chama ele. Chama ele. Mãe, vem! Vai lá, vai! Vai de novo, olha para trás, que aí ele vai. Vem! Vai lá, vai! E aí, que gostoso! Corta aqui, ó! Corta aqui, ó! Corta, corta aqui, ó! Corta, corta aqui, ó! Corta, corta aqui, ó! Ficou legal? Ficou. Olha isso! Ó, gente, com o banquinho. E os dois estão aí. Estão que estão! É! Gente, comprinha para casa. Comprei esse jogo aqui de toalha. Eu sempre gosto de comprar igual, para mim e para o meu marido. E aí, o que eu faço? Na etiqueta, eu coloco o nosso nome. E aí, sempre eu uso a minha e ele a dele. Porque na etiqueta, a gente sabe de quem é quem. E aí, eu comprei nas pernambucanas. É... 45,99. E é essa marca aqui, olha. A vendedora falou que é uma marca boa. Eu ainda não tinha comprado dessa. Gostei bastante. Ela é bonita. Então, eu sempre compro duas igual. E a de rosto. A de rosto, 21,99. Outras toalhas nossas, todas são brancas. E agora, eu estou aderindo a cor cinza. Pano de prato. Gente, eu não gosto dos panos brancos. Comprei esse aqui, porque eu achei a coisa mais linda. Eu gosto assim. E agora, eu comecei a comprar esse estilo aqui. Gente, eu amei. Amei usar assim. Seca muito melhor a louça. Mais prático. Também comprei nas pernambucanas. Paguei esse valor aqui. 15,99. E esse aqui... Deixa eu ver se está o valor aqui. Esse aqui é da Teca. E aí, gente? O que vocês acharam? Agora, para finalizar. Olha, aquela toalha que eu mostrei para vocês. Eu comprei o jogo dela. Da cinza. Duas toalhas para nós, né? Uma para mim e para o meu marido. E uma toalha de rosto. E aí, eu fiz o teste. Gostei muito dela. Já usamos, reusamos, lavamos, usamos de novo. Eu gostei. E aí, eu comprei outro jogo. Depois, eu vou mostrar para vocês a quantidade de toalha que nós temos, tá bom? Mas aí, eu comprei mais um jogo, que nós estávamos precisando. E eu comprei esse azul. Gostei bastante, tá vendo? Então, paguei o mesmo valor. 45,99, 46, né? E a toalha de rosto. O valor dela é... Tá aqui. O valor da toalha de rosto. 21,99. A toalha de rosto. Também gostei bastante. E aí, comprei mais um pano de prato, que aí a gente vai usar mais esses aqui. Que eu gostei bastante. Pano de copo. Olha que gracinha. Lindinho, né? E esse aqui estava de 15,99 por 12,99. E aí, eu prefiro esses tipos de pano. Quais são os tipos de pano de prato que vocês preferem? Eu não gosto daqueles todo branco, gente. Não sou muito chegada. Eu gosto desses assim, que é mais prático, enxuga melhor. E por que compras para o AP minimalista? Primeiro, entra na questão de eu comprar somente aquilo que precisa realmente. Eu tenho uma lista das coisas que eu preciso comprar para o AP. E aí, eu vou comprando e vou riscando. Ah, precisou de alguma coisa? Eu anoto lá. Então, eu compro somente aquilo que precisa e faço manutenção aqui no AP, gente. Igual o lixinho, estava quebrado. Aí, eu falei, não, não vou deixar. Eu poderia deixar o lixinho quebrado, mas, como eu falei com vocês, a gente tem que cuidar daquilo que é nosso. Então, você deixa aí uma toalha rasgada, um lixinho quebrado. E aí, você não vai fazendo manutenção. Aquilo vai acumulando. Quando vê a sua casa, está com a aparência de velha, de coisas velhas, acabadas. Então, entrou um, descarto o outro. Então, a toalha está velha. Aquela outra, não vou deixar, não. Já vou descartar e utilizar as novas coisas são para serem usadas. Pano de prato, está horrível o outro. Já vou descartar, destralhar e utilizar o novo. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo com as comprinhas minimalistas aqui para o nosso AP minimalista. Gostaram do vídeo? Dê o seu like. Não esqueça de deixar um comentário do que vocês acharam e também de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo. Fui!